Música Eu toco pra você virar pra mim Música Caminhar e você é louco Bomba, é muito som Ei, eita porra O anuale, o som tá bom O som tá, eu toco pra você virar pra mim Eu venho sozinha, o som tá bom O som tá, eu toco pra você virar pra mim O som tá, eu toco pra você